O sorteio feito no final de janeiro determinou quais os países que atuam na primeira ou na segunda semifinal. E no mesmo sorteio ficou também determinado se atuam na primeira ou na segunda parte da semifinal que lhes calhou em sorte. Depois o alinhamento em que aparecem nestas partes ficou a cargo da EBU. Isto para que não fiquem baladas todas seguidas ou canções mais upbeat todas seguidas. Assim temos um espetáculo mais diversificado.